A maior mentira que eu já contei Foi dizer nessa vida eu não voto pra ex Olha eu voltando, tô nem ligando Eu tô voltando Isso é Verlaine, eu meia da bebê Tem gente que mexe pra não devolver o dinheiro que pego emprestado Tem gente que mexe que está doente só pra não ir pro trabalho Tem gente que mexe pra mãe, que mexe pro pai, que mexe doidado E tem eu, tem eu Que mexe pro povo, pra todos, dizendo Que já esperei, que não tô mais sofrendo Pinóquio, tá perdendo pra mim que ódio Pois não é bem assim, não, não é bem assim A maior mentira que eu já contei Foi dizer nessa vida eu não voto pra ex Olha eu voltando, tô nem ligando Eu tô voltando A maior mentira que eu já contei Foi dizer nessa vida eu não voto pra ex Olha eu voltando, tô nem ligando Eu tô voltando Essa é pra tocar em todos os paredões Segue o hype Portal Que mexe pro povo, pra todos, dizendo Que já esperei, que não tô mais sofrendo Pinóquio, tá perdendo pra mim que ódio Pois não é bem assim, não, não é bem assim A maior mentira que eu já contei Foi dizer nessa vida eu não voto pra ex Olha eu voltando, tô nem ligando Eu tô voltando A maior mentira que eu já contei Foi dizer nessa vida eu não voto pra ex Olha eu voltando, tô nem ligando Eu tô voltando Isso é vergonha, amei teu bebê Isso é vergonha, amei teu bebê Procura sim, um sentimento Que foi visto por último Já faz um bom tempo Procura sim Uma resposta Pro te amo depois Pra noite que ultimamente não volta Se foi dormir Ainda tá aí É sinal que o celular não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória E ódio chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro pulando Com o outro pulando Com o outro pulando Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro pulando Eita Eita, saudade boa da gota Digita não que eu volto, viu? Portal Se foi dormir ainda tá aí Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória E ódio chegando E ódio chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro pulando Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, foto aleatória E ódio chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro pulando Com o outro pulando Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro pulando Com o outro pulando Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro pulando Segue o hype bebê E sua novinha nos perigões A traição Começa as conversas apagada Reagida no Instagram com a segunda intenção A traição É uma olhada torta, uma encarada modosa Tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí? Se tem direct te chamando pra trair Mate um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Traição pra ser traição Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Só pra ser traição Só pra lembrar que ser fiel não é escolha Só pra lembrar que ser fiel não é escolha Ser fiel é ter caráter E daí? E daí? Se tem direct te chamando pra trair Mate um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Respeita a relação Quem ama fala não E daí? Se tem direct te chamando pra trair Mate um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Respeita a relação Quem ama fala não Traição pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Eita recaída gostosa mãe Eita recaída gostosa mãe Pra todo mundo você fala que eu já sou passado Mas quando tá sem roupa no meu quarto é o contrário Diz pros amigos que eu fui o seu maior erro Mas não fala isso com a língua no meu beijo Eu quero ver postar Tuas fotos chorando Pedindo pra voltar Dizendo eu te amo Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama Mas bebe e me chama Fala que me odeia Mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que eu sou a pessoa errada 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 Fala que me odeia, mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Fala que não ama, mas bebe e me chama Fala que me odeia, mas quer minha cama Fala que eu sou a pessoa errada Mas liga pra errar gostoso toda madrugada Depois que eu conheci você, tô me desconhecendo Eu que nunca quis me envolver, agora tô querendo Querendo trocar definitivamente Cerveja gelada pro seu corpo quente Se a intenção era me usar, me usa pra sempre Já que você tirou minha roupa, meu juízo Quando me levou pra sua casa Tira eu, tira eu da revoada Já que você tirou minha vontade de beijar Qualquer boca na balada Tira eu, tira eu da revoada Me tira eu, tira eu da revoada Me tira eu, 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 Já que você tirou minha roupa, meu juízo Quando me levou pra sua casa Tira eu, tira eu da revoada Já que você tirou minha vontade de beijar Qualquer boca na balada Tira eu, tira eu da revoada Tira eu, tira eu da revoada Alô, minha galera de lá, de região Estou no Verlânia, amei daí, viu? Tamo junto, bebê! É a novinha dos paredões E quando o tempo passar, isso não me machucar Tudo cicatrizado que levou ao fim Vou guardar o celular e para um outro lugar Onde eu não possa lembrar, eu vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que fez de tudo pra lhe ter Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo Pra amar, tenho medo, a culpa é você Pra que eu fui me apaixonar? Tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar? Ah, tá doendo, mas vai passar Alô, Danilo, estação da rocha Tamo junto, bebê! E quando o tempo passar, isso não me machucar Tudo cicatrizado que levou ao fim Vou guardar o celular e para um outro lugar Onde eu não possa lembrar, eu vou cuidar de mim Espero que fique bem, que não conheça ninguém Que não machuque alguém, que fez de tudo pra lhe ter Um dia vai aprender que o coração não é brinquedo Pra amar, tenho medo, a culpa é você Pra que eu fui me apaixonar? Ah, tá doendo, mas vai passar Pra que eu fui me apaixonar? Ah, tá doendo, mas vou superar Mas vou superar Certo, vai viver Nunca fui boa, Nia, soube sim, se eu já amei Eu nunca durei mais de uma semana com alguém Com você eu durei E durei mais de um mês Quase apaixonei Mas aí desandei Desandei, andei, porém, mulei por bocas Eu borrei, botanho, arranquei roupas Nem ter servido é certa, mas servida louca Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se marrou Não se amarro em ninguém Você só querendo amor E eu querendo sem É que o coração que você se marrou Não se amarro em ninguém Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se marrou Não se amarro em ninguém Você querendo amor E eu querendo sem É que o coração que você se marrou Não se amarro em ninguém Portal do arrocha O site oficial do arrocha Você adorei E durei mais de um mês Quase apaixonei Mas aí desandei Desandei, andei, porém, mulei por bocas Eu borrei, botanho, arranquei roupas Nem ter servido é certa, mas servida louca Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se marrou Não se amarro em ninguém Você só querendo amor E eu querendo sem É que o coração que você se marrou Não se amarro em ninguém Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se marrou Não se amarro em ninguém Você querendo o amor e eu querendo sem É que o coração que você se marrou não se amar em ninguém É que o coração que você se marrou não se amar em ninguém É que o coração que você se marrou não se amar em ninguém Eu aposto que você aposta que eu não tô postando porque tô na bad Vou deixar você bem curioso, tô vivendo a vida num modo sem flash E fora dos stories tô fazendo história O que eu tô aprontando é melhor sem nem saber Fora dos stories tô fazendo história O meu perfil não é seu BBB Fora dos stories tô fazendo história O que eu tô aprontando é melhor sem nem saber Fora dos stories tô fazendo história O meu perfil não é seu BBB Mas tô bebendo e beijando Bocas que cê nunca vai ver Alô, sua negra, paredão, HB, paredão, Celta, paredão e toda a galera, os paredões Eu aposto que você aposta que eu não tô postando porque tô na bad Vou deixar você bem curioso, tô vivendo a vida num modo sem flash E fora dos stories tô fazendo história O que eu tô aprontando é melhor sem nem saber Fora dos stories tô fazendo história O meu perfil não é seu BBB Fora dos stories tô fazendo história O que eu tô aprontando é melhor sem nem saber Fora dos stories tô fazendo história O meu perfil não é seu BBB Mas tô bebendo e beijando Bocas que cê nunca vai ver Polteiro não é seu BBB A wanna dorem dores告訴 they're gonna beijando Bocas que cê nunca vai ver Portal do amокas que cê nunca vai orar Avisa lá que a navefre era 21% chegou Ouviu, segue o hype, bebê Eu já fui de azer nos seus contatos Já revirei todas as conversas de cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo, não vi nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do meu olho Eu cismei com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, nem mesmo nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não tem o que fazer O mal do errado é achar que faz direito, viu Não esconde, não vê que intuição de mulher não falha, viu Mas um detalhe não escapou do meu olho Eu cismei com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, nem mesmo nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o quê Há nove anos paredões Chegou, viu Verlândia Almeida Tinha um jeito diferente Nada que eu disser vai ser capaz de De impressionar você que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado foi Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros golpes pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o fato é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais Me vejo pensando em você Alô portal da rocha História berlândia Vem daí, viu Vem com a novinha nos paredões, bê Nada que eu disser vai ser capaz de De impressionar você que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado foi Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros golpes pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o fato é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais Me vejo pensando em você Vem comigo, bebê Isso é Verlândia América Ai, bebê Isso é Verlândia América Isso é pra fazer você lembrar Daquela pessoa Será que eu consigo acalmar Essa vontade de te ver Já tentei, não dá pra evitar Vou me perder Com teu sorriso, tua voz Teus abraços Que eu me prendo com o menor Por favor Nunca me deixe só Eu olho nossas fotos Espalhadas pelo chão Lembro aquele dia Segurei a sua mão E disse que o amor não vai passar O que Deus uniu Ninguém pode separar Vivo dia a dia Pra encontrar a solução Que me traga a paz E acalme o coração Pra que só por um segundo Você esteja junto a mim No meu mundo Eu pego nosso vídeo Na tarde de domingo A felicidade preenchendo o ar Aperto o play Escuto o sorriso Aperto o pause Pra se admirar Volto para o início Teu jeito é meu vício Lembro como é bom te abraçar Então eu dou stop E antes que eu acorde E comece a chorar Eu olho nossas fotos Espalhadas pelo chão Lembro aquele dia Segurei a sua mão E disse que o amor Não vai passar O que Deus uniu Ninguém pode separar Vivo dia a dia Pra encontrar a solução Que me traga paz Que me traga paz E acalme o coração Pra que só por um segundo Você esteja junto a mim No meu mundo A distância não vai separar No meu mundo Estaremos sempre juntos Eu olho nossas fotos Espalhadas pelo chão E disse que o amor não vai passar No meu mundo Você esteja junto a mim No meu mundo No meu mundo No meu mundo Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando o que ia ficar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentada no chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu te disse adeus Querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade De ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando o que ia ficar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentada no chão Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu te disse adeus Querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus querendo ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Há novinha nos paredões Chegou o bebê A questão é elevada Em cada foto que é postada Não foi milimetricamente pensada Pra te atingir Pra ver se ainda existe saudade aí Vai que por um descuido você volta pra cuidar de mim E a gente coloca um ponto final nesse fim Eu posto pra tu ver somente o que eu quero Pra ver se dói a início desse término E vai que cê volta e fica e resolve não ir mais embora Eu posto pra tu ver somente o que eu quero Pra ver se dói a início desse término E vai que cê volta e fica e resolve não ir mais embora Você é tudo o que eu queria agora Quantas vezes eu vou ter que te falar que você é tudo o que eu preciso agora? A questão é elevada Em cada foto que é postada Foi milimetricamente pensada Pra te atingir Pra ver se ainda existe saudade aí Vai que por um descuido você volta pra cuidar de mim E a gente coloca um ponto final nesse fim Eu posto pra tu ver somente o que eu quero Pra ver se dói a início desse término E vai que cê volta e fica e resolve não ir mais embora Eu posto pra tu ver somente o que eu quero Pra ver se dói a início desse término E vai que cê volta e fica e resolve não ir mais embora Você é tudo o que eu queria agora E vai que cê volta e fica e resolve não ir mais embora Você é tudo o que eu queria agora Ai mãe, a novinha dos paredões chegou Meu amor, por que você me trata assim? Desse jeito Tô carente, doente, com saudade do gosto Você eu vejo Me bloqueou de tudo Não me deixou outra saída Eu vou fazer a moda antiga Vou mandar um carro de telemessagem Tocar uns modos na sua porta Amor Volta pra mim Eu não vou deixar que tu me esqueça Amor Volta pra mim Você não pode maltratar meu coração assim Esse é o amor do hino, bebê Meu amor, por que você me trata assim? Desse jeito Desse jeito Tô carente, doente, com saudade do gosto Do seu beijo Me bloqueou de tudo Me bloqueou de tudo Não me deixou outra saída Eu vou fazer a moda antiga Vou mandar um carro de telemessagem Tocar uns modos na sua porta Amor Volta pra mim Eu não vou deixar que tu me esqueça Amor Volta pra mim Volta pra mim Você não pode maltratar meu coração assim Você não pode maltratar meu coração assim Você não pode latir Espero que eu goste Assim 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 Assim